Não me contou, estava por aí, estava emocional, tanto que eu me perdi no mundo do mal. Perdido, só que eu vou de bar em bar, eu te amo, não vou achar, não me enchei, Ela me assusta, a cadeira que sai em todos os dias, que eu me perdi, numa transformação, tanto que eu não vou achar, não me enchei, Eu me perdi, se eu me ensinei, ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, eu também quero, eu mesmo abenço por ela, Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, eu também quero, eu mesmo abenço por ela, Ela me contou, estava por aí, estava emocional, tanto que eu me perdi, me senti um bom, muito mal, Ela me parede, se eu me entendi um parede, não vou te dar dois. Eu mesmo abenço Nhapo, eu também quero, não me enchei, ela me mostrou, tem uma grande história, de estar em minha companhia, que eu esquecei, uma situação que até então não conhecia. E a seguinte, eu sei que tem que ser, ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, eu também quero uma bênção por ela, ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, eu também quero uma bênção por ela. Eu também quero uma bênção por ela.